Olá pessoal, sou o professor Marcio e nossa aula de hoje é sobre a física das máquinas térmicas, ou seja, vamos entender como a física se aplica ao motor de um automóvel, as usinas termoelétricas que podem gerar eletricidade nas nossas cidades, não é isso? E a locomotiva a vapor, que vocês já devem ter visto em desenhos animados. Se você gosta deste assunto, deixe o seu joinha e se inscreva em nosso canal. Agora, vem comigo que nós temos muito o que aprender. Vamos lá! As máquinas térmicas surgiram no século XVIII, no contexto da Revolução Industrial. Revolução essa que modificou completamente a organização das cidades europeias. Então, meus jovens, essas mudanças vieram através de desenvolvimentos tecnológicos, através dessas máquinas térmicas, mudando a forma de produção e do transporte da produção. Nesse contexto, surgiram alguns pensadores na área da política, como Karl Marx, e na área da tecnologia, que é o James Watt. Estas máquinas estão funcionando até hoje. Claro, com mais tecnologia, como o motor de um carro, a turbina de um avião, que também é uma máquina térmica do século XVIII. Porém, como eu acabei de falar aqui com vocês, com uma série de aprimoramentos. Obviamente, não é isso? Vejam uma máquina térmica do século XVIII, na época da Revolução Industrial, onde ela tem uma caldeira, e essa caldeira liberava calor para essa água, e essa água passa a vapor e é onde que ela fazia esse pistão se movimentar. Esse movimento do pistão, ele era transmitido a uma roda que executava o trabalho. Muitas destas máquinas eram usadas para bombear a água das usinas de carvão, e entre outros fatores. Portanto, nós podemos entender que a segunda lei da termodinâmica trata sobre o princípio de funcionamento das chamadas máquinas térmicas. Entende-se por máquina térmica como sendo todo aquele tipo de máquina que tem seu princípio de funcionamento baseado na relação existente entre calor e trabalho. Ou seja, são aquelas máquinas que utilizam o calor para realizar um trabalho, ou utilizam um trabalho por um gás para produzir calor. Dentro desse contexto, pessoal, nós podemos dividir as máquinas térmicas em duas grandes categorias. A categoria das máquinas térmicas quentes e a categoria das máquinas térmicas frias. Aqui, devem ficar atentos a esse tipo de categoria, ok? Vejam bem, a definição mais precisa para uma máquina térmica quente é aquela máquina que utiliza o calor proveniente de alguma fonte para produzir o seu trabalho. Um exemplo mais comum da máquina térmica quente é o motor de combustão, ou seja, o motor de um carro. Este carro, ele libera energia pela gasolina ou combustível que ele esteja usando de forma geral para se produzir o quê? O nosso trabalho, que é o movimento destes pistões, onde nós teremos, consequentemente, o deslocamento do automóvel. Sendo assim, o calor que é liberado pela queima do combustível é transformado em um deslocamento deste carro. Já as máquinas térmicas frias têm seu princípio de funcionamento baseado na relação oposta. Ou seja, meus jovens, as máquinas térmicas frias utilizam o trabalho para produzir calor. Exemplo clássico de máquina térmica fria é a geladeira, freezer, a câmara frigorífica. Todos esses dispositivos utilizam o trabalho do gás para se produzir calor. Vejam bem, o caso da geladeira, ela utiliza trabalho sobre o gás para fazer circular dentro dela, da geladeira, onde ela retira a energia de dentro e joga para fora. Este assunto da geladeira eu vou deixar para uma próxima aula. Vou preparar uma aula somente para falar sobre o funcionamento de uma geladeira. Entendendo a distinção entre estes dois tipos de máquinas térmicas, vamos falar do trabalho da máquina térmica. Essa nossa máquina térmica aqui, de forma bem simplificada, que é um reator nuclear. Bom, coloquei essa outra figura do lado direito do seu monitor, que é uma representação clássica dos livros didáticos. Sendo assim, eu vou explicando das duas formas do meu reator e da forma clássica do seu livro. Como que uma máquina térmica funciona e representado esquematicamente pelos livros didáticos. Tudo bem? Bom, dentro deste nosso reator, nós temos um fluido operante que será a água na nossa aula. Tudo bem? Para a nossa máquina funcionar, é necessário que a vizinhança dessa máquina esteja em desequilíbrio térmico. Ou seja, pessoal, para que haja uma transferência de energia térmica de um ponto ao outro, é preciso que exista uma diferença de temperatura entre as minhas fontes. E isso que é o desequilíbrio térmico nas vizinhanças da minha máquina. Por essa razão, nós temos uma fonte quente, que é essa parte da nossa máquina térmica, que estará com uma temperatura maior. Esquematicamente, como o seu livro, é representado desta forma aqui, meus jovens. Temos também uma outra parte que nós vamos chamar de fonte fria. É a outra parte da vizinhança que deve estar a uma temperatura menor do que a temperatura da máquina. De onde ela está saindo? Isso é óbvio. Então, nossa máquina térmica vai alterar entre duas temperaturas. Outra ideia importante para nós conseguirmos manter um local constante, ou seja, quente, nós iremos precisar de algum tipo de reação. Melhor dizendo, alguma fonte que possa transmitir essa nossa energia para a máquina. Neste caso, como nós temos o reator nuclear, a sua reação ocorre de forma descontrolada. Por exemplo, a explosão de bombas atômicas. Mas os reatores, eles possuem mecanismos que impedem isso, fazendo com que a nossa reação seja controlada e reaproveitada, pessoal, para gerar a nossa energia elétrica. A energia gerada em forma de calor para a nossa máquina térmica, que contém água. Vejam, meus queridos, que esta é a parte da máquina que nós vamos ter a entrada da energia térmica através deste mecanismo do calor, onde ele é chamado de calor recebido, ou representamos pelo módulo do calor recebido. Essa fonte quente pode ser chamada de energia que foi disponibilizado à nossa máquina térmica. Quando essa energia é transmitida para a água, ela começa a entrar em ebulição. Pode perceber isso na figura. De tal forma que ela irá sofrer uma expansão, não é isso mesmo? E como já estudamos na termodinâmica, quando há uma expansão, o objeto faz uma força e desloca a vizinhança e consegue se expandir. Lembram disso? E, consequentemente, haverá uma realização de um trabalho. Vamos representar em nossa máquina neste ponto onde nós temos a turbina. Vamos entender isso de uma forma diferente. Vou dar um exemplo bem clássico para vocês. Seria as pás das hélices da energia eólica. Quando a corrente de ar atinge essas pás, elas vão girar, havendo deslocamento da turbina. E, assim, terá uma realização de trabalho. É nesta parte do nosso ciclo que vamos ver o nosso fluido operante. No caso, a água que estará no estado gasoso realizando um trabalho. Podemos dizer aqui que é um trabalho de expansão do ciclo. Depois de fazer este trabalho de expansão, esse vapor, no caso da água, ele vai precisar retornar. Pois é uma máquina térmica, não é isso? Ou seja, meus queridos, essa máquina térmica trabalha de forma repetitiva para que ocorra quem? A transformação da energia térmica em uma energia mecânica. Ou até uma energia elétrica. Percebam que, depois da realização do trabalho de expansão, nós temos um vapor quente. E este vapor quente precisa voltar a virar a água no estado líquido. Para que o ciclo possa acontecer. Isso implica que este vapor quente precisa se resfriar. E para que isso aconteça, é necessário que ele perca calor. Para que isso aconteça, então ele precisa que alguma coisa, algum fator possa diminuir a temperatura dele. Aí que entra a nossa fonte fria. Mas o que seria essa fonte fria, pessoal? Ela depende da sua máquina. No caso clássico, que é nos automóveis, a fonte fria, ela costuma ser a própria atmosfera. Em outros casos, pode ser o rio, como as termoelétricas, para que ocorra o resfriamento dessa máquina. Então, entende-se como a fonte fria, como alguma coisa, lugar, que possa liberar esse calor da minha máquina, para que ela se resfrie. Então, é nessa etapa da transformação que nós teremos a máquina térmica cedendo calor para uma fonte fria. Vamos chamar de módulo de calor cedido. Veja que este vapor, ele vai se resfriando e ele começa a se condensar. E à medida que ele vai condensando, ele vai contraindo suas moléculas e parte dessa condensação vai realizar um trabalho que nós chamamos de trabalho de compressão. Então, meus jovens, a diferença entre esses dois trabalhos, qual é o máximo? Trabalho de expansão e o trabalho de compressão é o que vai sair da minha máquina térmica e vai alimentar aquilo que você deseja. Sendo assim, nós representamos como trabalho do ciclo, conhecido também como trabalho útil. Depois da realização desse trabalho, ele retorna novamente ao reservatório e todo o ciclo vai recomeçar. Se o ciclo vai recomeçar, ele volta para o estado que ele tinha no início. Todas as propriedades do nosso fluido operante voltam a ser as mesmas que haviam no começo. Ou seja, a mesma temperatura, a mesma pressão, o mesmo volume e a mesma quantidade de energia. Portanto, meus jovens, podemos dizer que a quantidade de energia que entra vai ser igual ao total da energia que sai. Lembrando que na primeira lei da termodinâmica, se a variação da energia interna é igual a zero, é porque tudo que entrou, saiu. Matematicamente dizendo, podemos representar da seguinte forma. Eu tenho que a fonte quente é igual o trabalho realizado mais a fonte fria. Tudo bem? Ou, classicamente, o trabalho é igual a fonte quente menos a fonte fria. Mas vejam bem, nem todo o calor recebido é transformado em trabalho. Porque a segunda lei da termodinâmica nos diz que é impossível todo o calor recebido de uma fonte quente ser convertido integralmente em trabalho, em uma transformação cíclica. Isso é extremamente importante, porque se a transformação não for cíclica, pode acontecer de a transformação de todo o calor seja convertida em trabalho. Mas vejam bem, se ela não for cíclica, que fique bem claro isso para vocês. Agora, se a transformação for cíclica, que é o que acontece em uma máquina térmica, é impossível que converta calor de forma integral em trabalho, pois, em algum momento, este nosso fluido operante, ele vai precisar perder calor para uma fonte fria a fim de reiniciar o seu ciclo. Essa energia, que não é convertida em trabalho, nós chamamos de energia dissipada. Pode-se dizer também energia desperdiçada pela minha máquina térmica. Bom, meus queridos, isso seria a explicação da segunda lei da termodinâmica. Pessoal, gostaram da aula? Isso é o que eu tenho para dizer para vocês em relação à segunda lei da termodinâmica. Espero que tenham gostado. Se você acha que este vídeo é merecedor, deixe o seu like. E, mais uma vez, um muito obrigado pela atenção de vocês e até as nossas próximas aulas. Lembrando, isso é física! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL